e só parece que é muito sal mas não é o short essa parte que tá muito grossa aqui nós vamos dar uma uma desbastada nela assim ó aí toma ela para lá ó e ela fica melhor para você mexer depois ó e aí para o lado de cá vai ficar desse modelo não vou tirar isso não só essa parte aqui ó vou por aqui passar dos dois lados e a mosca já tá querendo atacar então nós vamos tocar ela aqui toca lá no frio do jeito que tá tá bom ó não é muito sal não não é muito sal não e esse aqui tem que ser feito desse jeito mesmo e jeito de tirar esse sal do esponjinal não ferve esse shark não vai água quente gente não vai nada no dia você vai tocar ele numa salmoura não não água fria mesmo a torneira vai encher uma vazia e vai tocar mais um punhado desse assim de sal por cima pode pegar uma mãozada dessa assim de sal duas tocar dentro d'água que daí ela vai tirar esse sal é bom sal você tira com sal não é com água e nem fervendo a não ser que você fica vai cozinhar desfiar aí beleza mas o sal você tira com sal é só você pôr o sal que arranca o outro sal é meio difícil acreditar mas é assim que funciona aí que shark bom quanto tem aqui em dinheiro nós gastou é 32 com 52 e deu 84 né só ruim de conta 84 real para fazer esse tanto de shark aí que vocês vão ver que o sal é trejeitado e mais um treinado vamos redondar para 90 90 real e se você for comprar você vai pagar uma média aí de 40 real no quilo do shark desse aqui e aí você fazendo você faz do seu jeito fica top no mundão vai para geladeira e vai juntar uma salmoura de bem quando você dá uma mexida nele depois no segundo dia você leva ele a noite para dar uma escorrida de manhã cedo você tira não precisa de dia não precisa só de noite no segundo dia já tá top pode guardar aí já era não precisa ficar colocando todo dia para ele escorrer não porque ele vai perder a umidade o sal que vai vai desorar ele tá vai tirar essa umidade aí feito isso nós vamos abrir esse cara aqui também para aproveitar fizemos aí uns bolinhos de carros de shark que tá no canal aí o trem ficou top no mundo e o pessoal falou Vidal mas eu não vi o primeiro passo nem o segundo e aquele rodo do cão falei então vou abrir outro peixe e vou fazer só que aquele lá foi feito com a corvina e esse vai ser com a curimba e vai ser daquele modo antigo com escame tudo deu vontade não sei se o pessoal mais antigo vai lembrar antigamente a veiarada fazia uns shark quando ia pescar Mato Grosso Pantanal e ficava de pendurado assim com a escama com a carne para cima escama para baixo o cara passava lá arrancava uma lasca daquele shark lá comia já tomava uma dessa daqui pegava lá chegava no peixe daquele sharkado puxava uma lasca daquela comia já metia uma uma dessa por cima isso é só o pessoal mais antigo essa molecada de hoje em dia vai comer filé de salmão é sardinha de lata esse troço aí não é da nossa época isso aí já é história para pião que tem o couro mais grosso e o cara se chega lá já já vai falar que tá muito salgado vai caçar problema e a veiarada caça solução não caça problema não é mas fica top no mundão a carne bonita vou mostrar para vocês essa cabeça você pode tirar chega aqui não vamos cortar ela aqui fora quero cortar bem no pé vamos dar uma lavada nela e passar o sal vou mostrar para vocês pessoal corimbão foi aberto só deu um corte aqui de borda costela os dois lados essa coisa do meio tá aqui aqui porque tem carne eu cortei grosso e aqui não foi retalhado os espinhos tá tudo aqui tá ó vou mostrar para vocês ó aqui ó mas não vai ter problema com os espinhos grande desse tamanho então quando você cortar ficar grandão e agora é sal no cara é o sal branco mesmo esse aqui vai ser um charco diferente aquele que nós fez o bolinho também foi outro tipo de charco que já foi temperado e não foi não ficou de moio para tirar mas fica um pouco sal ó ó e vamos colocar em todo ele e vamos levar ele lá para aquela aquela gaiolinha nossa e cuidar para ficar uma mosca não lascar nós por cima e esse aqui tradicional viu que o cara faz com traíra com corimba com piau na beira dos rios aí é uma delícia depois você desalga ele frita torre para tomar uma cachaça não tem coisa melhor no mundão e vai ficar chique seu nildo lá embaixo eu deixei um corimbão lá e charqueou ficou top no mundo é que ele também já é uma pessoa entendida sabe fazer ficou chique aí aí você pega dobra ela aqui ó e coloca numa forma e deixa de um dia por uma forma dentro da geladeira se não pôr na forma vai escorrer sua mulher vai picar lá para o meio do mar então que você faz toca ela numa forma e deixa que ela vai sumir esse sal que vai virar tipo uma salmoura vai entrar no peixe já tá derretendo ó tá vendo ó acabemos de colocar e aí eu vou mostrar para vocês o resultado que nós vamos fazer esse peixe aqui vai ficar top tá aí o charque velho do vidal vocês quiser comprar a rifa essa cachaça vai no google aí digita ação do vidal mas não é ação é a cão tá é o cão digita a cão senão não dá certo é a cão do vidal.com.br no google é só que compra aquela rifinha de 10 centavos lá ainda tem número você vai levar caveira cachaça de amburana carvalho faca molador sal tudo tudo que tiver é só duvidar o ponto com.br no google